São duas grandes formações, o Ajax é uma formação com muita distinção, é um clube que forma muitos bons jogadores, tal como nós. Nós estamos focados em nós, estamos a trabalhar todos no máximo, com muitos miúdos, 2003, 2004, 2002, mas também já estamos habituados a isso. Lembro-me de ser a panha-bolas quando era mais novo, sub-14, e olhar para os meus colegas mais velhos e pensar para mim que um dia queria jogar esta competição. E acho que vai ser uma emoção muito grande e vou tentar desfrutar ao máximo.